Estou juntamente com a professora Eliseth, coordenadora do Ensino Fundamental 2, e está acontecendo aqui uma arte muito legal com os pais, com toda a família. Diz aí, Eliseth. Esse é o momento que nós preparamos com muito carinho. É a releitura participativa, onde a família participa da releitura. Então envolve nossos alunos e a família, e os nossos visitantes. Nós queremos com esse projeto despertar a imaginação, a criatividade, o gosto, o talento dos nossos alunos. De maravilha. E foi, assim, sensacional. Se você pode observar ali, todo o trabalho exposto são dos nossos alunos. Tanto na pintura das telas, quanto nos desenhos, quanto na dobradura, sabe? No recorte, na colagem. Tudo isso foi feito pelos nossos alunos. Que legal, Eliseth. Parabéns demais vocês, toda a escola, todos os professores, equipe docente, a família interagindo e participando. Olha que legal, né? O painel aqui em Leitura Giraçóis. Parabéns a vocês. Obrigada. O belíssimo trabalho, o comprometimento da família. É trazer a família dentro da escola, que é muito importante. Isso, isso. A integração, a integração da família escola. É um momento importante, né? Isso, de acolher os nossos alunos e a família. Que legal. Galera, inclusive, é o seguinte, maravilha esse projeto. Veio conhecer o Alfa Junior, veio conhecer as novidades, muita coisa boa. E esse tipo de projeto que é importante, cultural, de sociabilizar, de trazer a família para dentro da escola. Eliseth, parabéns a você e todo o equipe. Muito obrigada. Obrigada a você, tá? Fica com Deus. Fiquei com vontade. Um abraço, galera. Obrigada. Obrigada.